Olá, interrompemos a programação para voltar ao Alto do Corcovado, onde o repórter João Pedro Neto aguarda o início da missa que terá participação do presidente Michel Temer e marca neste 12 de outubro o dia de Nossa Senhora Aparecida Santa Padroeira do Brasil e o aniversário deste que é o maior símbolo do Rio de Janeiro e do país, o Cristo Redentor. Boa noite mais uma vez, João Pedro. Oi Alessandra, mais uma vez, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, essa missa está marcada para as seis e meia da tarde, portanto começa daqui a pouco essa missa aqui no alto do Morro do Corcovado para celebrar, como você falou, o dia da Padroeira do Brasil, dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorada nesse dia 12 de outubro, feriado nacional. e também vai marcar os 87 anos da inauguração do Cristo Redentor, monumento símbolo do Rio de Janeiro e do Brasil. Essa missa vai ser celebrada pelo arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Dom Orani Tempeste, vai ter, como você falou, a participação do presidente Michel Temer, de outras autoridades, como o ministro do meio ambiente, Edson Duarte, um público estimado em cerca de 80 convidados. Bom Alessandra, o dia 12 de outubro é feriado nacional, desde 1980 e celebra então o dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que é representada por uma imagem da Virgem Maria que foi encontrada ainda no século XVIII, uma imagem de cerca de 40 centímetros, tem menos de 40 centímetros. Essa imagem de Virgem Maria foi encontrada por pescadores ainda no século XVIII, lá no Rio Paraíba, no interior de São Paulo, e hoje ela repousa, essa imagem repousa lá no Santuário Nacional de Aparecida, na cidade de Aparecida, no interior de São Paulo, que é um dos santuários marianos mais visitados do mundo. Já o Cristo Redentor, que também vai ser festejado hoje nessa cerimônia, nessa missa aqui no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor tem 38 metros de altura, sendo 30 do monumento, 8 do pedestal. A gente lembra que em 2007 ele foi eleito, numa votação pela internet, como uma das sete maravilhas do mundo moderno. E agora, recentemente, viu Alessandra, no mês passado o governo federal fez um acordo com representantes da Igreja Católica para viabilizar o recebimento de doações voluntárias para serem destinadas para a manutenção do Cristo, estudar a estrutura, de toda a estrutura aqui do complexo e também para facilitar a realização de cerimônias religiosas aqui nesse complexo. Então, bom, por aqui está tudo pronto, já praticamente os convidados já todos chegaram, já está praticamente tudo pronto. Essa cerimônia, essa missa está marcada, portanto, para 6h30 e começa daqui a pouco e vai ter, então, a participação do presidente Michel Temer. Eu sigo acompanhando tudo por aqui. Agora eu volto com você aí no estúdio, Alessandra. Obrigada pelas informações, João Pedro, uma boa celebração para vocês aí no Rio de Janeiro. E nós voltamos daqui a pouco ao Rio de Janeiro para transmitir ao vivo a missa que marca os 87 anos do Cristo Redentor e o dia de Nossa Senhora Aparecida à Santa Padroeira do Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto